Música Oi, eu sou a Emanuele Milene Rosa, eu tenho 18 anos. Eu nasci em Palmitinho, mas eu sempre morei em Frederico Westphalen a minha vida inteira. Eu tenho o ensino médio completo e ano que vem eu começo Direito na URI. Eu escolhi esse curso, pois Direito é um curso que sempre me interessou muito. Eu nunca gostei de injustiça e de ver as pessoas sendo injustiçadas. E eu acredito que eu, estando nesse meio profissional, eu vou ter a oportunidade de defender os direitos humanos das pessoas. Música A gente teve uma preparação de 30 dias. Foram muitas palestras, muitos ensaios para o desfile. Foram muitas pessoas transmitindo mensagens de conhecimento para nós. Que cada mensagem que transmitiam para nós, a gente pegava um pouco de cada um. E isso contribuiu muito para o crescimento de cada uma de nós. Música Eu tenho um significado extremamente grandioso na minha vida. Eu tenho muita gratidão por ter sido eleita a rainha da Expo Fred. E eu acredito que todas as crianças, principalmente meninas, que vivem em meio à grandiosidade que é a Expo Fred, sonham em algum dia participar da corte. E comigo não foi diferente. A minha vida inteira eu participei da Expo Fred, dos eventos, E eu via as meninas que representavam, na época, a corte da Expo Fred. E eu me imaginava lá por conta dos vestidos e das coroas. Só que com o tempo foi mudando esse meu pensamento. Eu fui descobrindo que é muito mais que isso. É extremamente importante e tem que ter muita responsabilidade para representar a Expo Fred de Frederico Vesfal. Acredito que uma rainha, ela deve ter principalmente postura, humildade, deve ser muito dedicada, responsável, cumprir com todos os horários e ter muito conhecimento. Conhecimento para poder transmitir aos visitantes da Expo Fred tudo o que nós sabemos e todo o crescimento que contribuímos durante o concurso para fazer da nossa feira ainda melhor. Espero e tenho certeza que vai ser um evento grandioso. muito bonito e que vai receber a todos os visitantes da melhor maneira possível. A Expo Fred, ela tem um slogan Impulsionando o Desenvolvimento e eu acredito que a Expo Fred vem para impulsionar Frederico Vesfal em toda a sua região. Eu acredito que vai ser um evento muito bom, muito bonito e de muita grandiosidade. A minha família é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Eles me deram a base de tudo, da minha educação, do meu crescimento, do meu conhecimento. Tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho é por parte deles. Eles contribuíram muito no meu crescimento e na minha vida. O apoio deles foi sensacional. Eles me apoiaram desde o primeiro instante que eu falei que eu gostaria de participar. Eles sempre me mantiveram com os pés no chão, sempre me apoiaram, sempre estiveram do meu lado. Eles foram sensacionais. Na minha família eu tenho muitas mulheres inspiradoras. Uma das mulheres que me inspiram muito é a minha mãe, pois ela sempre foi uma mulher fantástica. Sempre me passou todo o conhecimento que ela tem, ela me criou da melhor maneira possível e a minha inspiração maior é a minha mãe. E aí a minha segunda mãe também, que é a minha Dinda, que ela também é uma mulher maravilhosa. E as duas me passaram muito conhecimento. Tudo o que eu sou eu agradeço muito a elas e eu me inspiro muito nelas. Atualmente eu tenho dois sonhos, que é conhecer Amsterdã, que é uma cidade que eu acho maravilhosa. E eu que gosto muito de tirar foto, ela é uma cidade muito fotogênica, muito bonita, tem muitos pontos jurídicos. E outro sonho que eu tenho é ser uma profissional de qualidade. Eu sonho muito, e eu sempre tive um sonho de ser juíza. E eu quero muito poder exercer esse cargo, batalhar muito para chegar lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto